Já faz um tempo que a gente não se vê E a saudade só vem me fazer sofrer A todo instante meu amor Fico pensando em nós Ai que vontade de ouvir Novamente a tua voz te ouvi dizer Te amo e sempre te amarei A nossa história Eu jamais esquecerei Sempre a teu lado te amar E sente que sou amado por você Completamente apaixonado O nosso amor Princesa tem sabor de mel E com você Eu sinto que estou no céu Seu doce beijo tem sabor Te quero mas é tão gostoso Eu adoro o amor que a gente faz E eu me lembro Da nossa noite de amor Ai que vontade Me sentir o teu calor Te abraça forte E ouvir a verdade ao me dizer Eu te amo meu bebê Ai que saudade Ai que saudade De ti a nossa história Não pode chegar ao fim Porque eu te amo minha princesa Sempre vou te amar Você não sai da minha cabeça Com você quero ficar em pensamento Eu posso até te sentir Fecho os meus olhos E sinto que está aqui Sorridente e atraente Com brilho no olhar Estremecendo o corpo todo Ao prazer de me beijar E eu preciso Da tuas mãos pra me tocar O teu carinho Tem o dom de me acalmar Você me entende? Compreende? Sempre me dá atenção Você me via? Me traz paz Preenche o meu coração Ai que saudade Ai que saudade De ti a nossa história Não pode chegar ao fim Porque eu te amo minha princesa Sempre vou te amar Você não sai da minha cabeça Com você quero ficar Amor! Música 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 Saudade, ai que saudade de ti